Olá, bem-vindo a uma oportunidade de ganhar qualidade de vida e sorrir mais. Essa é uma apresentação que vai te convencer sobre a importância de você treinar seu sorriso na vida. Vou te explicar tudo direitinho, mas antes, olha para a nossa vinheta. Muito bem, segundo a pesquisa de Keltner, o sorriso pode melhorar a sua comunicação interpessoal e aumentar a percepção de confiança e competência. Então, para isso, a ideia de que você sorria mais vai ter essa condição imediata de melhora de comunicação. Então, preste atenção, é algo que se você, como um botão, se você ligar, você já tem essa condição de melhora de comunicação. E a questão de percepção que os outros têm da sua confiança e da sua competência também é incrementada. E muitas vezes é isso que falta, é você passar uma mensagem com uma melhor percepção. Percebe a vantagem? Vamos ver outro dado importante. Sorrir pode reduzir o estresse fisiológico e aumentar a sensação de relaxamento. Então, fisiologicamente falando, o estresse tem essa condição, o sorriso tem essa condição de redução imediata de estresse e causar relaxamento. Então, você pode utilizar isso de uma maneira a favorecer essa percepção de bem-estar de maneira muito rápida, muito efetiva. O sorriso pode melhorar a resposta imunológica do corpo e aumentar a resistência a doenças. Nessa condição de relaxamento, nessa condição de diminuir o estresse, o sistema imunológico tem uma condição de melhor resposta. E a partir daí, você tem, então, esse aumento de resistência. Então, esse seria um bom motivo para evitar problemas, apenas sorrindo, evitar problemas de doenças, problemas de saúde. Pessoas que sorrirem mais, frequentemente, tendem a ter relacionamentos mais satisfatórios e mais duradouros. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou lá atrás também. Mas a condição de estabelecer melhor elos e facilitar a conexão entre as pessoas, quando você tem essa familiaridade com o sorriso, faz com que, nos números, efetivamente, você tenha relacionamentos mais duradouros e mais satisfatórios. E aí, como é que você faz para promover esse sorriso? Como é que você faz para estimular? Como é que você faz para dar combustível para esse sorriso? Você deve praticar a gratidão, exercícios de gratidão. Muitas pessoas gostam de fazer um diário, adotar, anotar. Ah, eu sou grato ao quê do dia de hoje? O que foi positivo no dia de hoje? O que eu devo agradecer do que aconteceu no dia de hoje? Como uma rotina. Isso é uma maneira de você manter a sua mente focada na gratidão. Ações generosas, ajudar os outros, tentar ajudar os outros, tentar perceber o que os outros estão precisando. Essa é uma outra maneira de estimular o sorriso, criar combustível para sorriso. Relacionamentos positivos, bastante atenção. Relacionamentos positivos. Relacionamentos onde as pessoas estimulam coisas boas uns nos outros. Isso é um relacionamento positivo, que estimula mutuamente coisas boas. Praticar a meditação, sempre essa é uma técnica que vai te auxiliar, que vai fazer diferença. Você aprender a estar mais calmo, a treinar essa calma, a treinar a clareza mental, vai te possibilitar essa condição de sorriso. E definir propósitos. Isso, às vezes, através até do diário, através da terapia, auxilia demais você manter claro. Estou indo na direção do que eu quero. Ou a vida tomou conta e eu nem sei a direção que eu quero. Então, por exemplo, a terapia auxilia demais em manter as suas ações de acordo com os propósitos, de acordo com como elas devem ser. Então, fica aqui a dica do que o sorriso pode fazer. Então, para finalizar, sorrir pode melhorar o humor e reduzir a intensidade das emoções negativas, como a tristeza e a raiva. Então, é como se o sorriso tivesse essa qualidade de dar a você uma condição de seleção entre o que é positivo e negativo. Só por você sorrir, tá? Então, está aí dada a dica. Espero que você tenha gostado desse vídeo e acompanhe os outros vídeos que nós vamos ter com muitas dicas legais, muita coisa importante para você. Tá bom? Um abraço. Até mais.